O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Versículos 13 a 21. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. E pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões e todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Meu irmão, minha irmã, as multidões estão com fome e não tem nada o que comer. Nada? Há cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para uma multidão de mais ou menos cinco mil homens? Todos olham para Jesus, esperando que ele resolva, num passe de mágica, o problema. Parece até que dá para ouvir de novo o tentador dizendo a Jesus, Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Teria sido um sucesso estrondoso se Jesus fizesse tal milagre. Mas a resposta de Jesus é, Daí-lhes vós mesmos de comer. Jesus não quer que a fartura fácil e o milagre sejam usados para submeter as pessoas. Ele não quer fazer do poder de realizar milagres, uma forma de subjugar as massas. Por isso, Jesus realiza um outro milagre. Ele pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida, partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Cada palavra aqui é importante, está repleta de significado. Jesus tomou o pouco, orou e rendeu graças. É pouco, quase nada, mas é dom de Deus. E é preciso agradecer. Ele não fica se lamentando com Deus pelo pouco. O pouco é recebido com imensa gratidão. Depois ele parte os pães. Importa partir o pão. Ele parte o próprio pão. Não é o pão do outro. Esse pouco, tão pobre, tão precioso, dom de Deus, é partido. É dado aos discípulos. E esse partilhar o pouco, cria uma onda sucessiva de partilha. Os discípulos distribuem esse pão exíguo e abençoado para as multidões. E acontece o milagre. Todos ficaram saciados e ainda sobraram doze cestos cheios. Na missa, Jesus continua realizando o milagre. Ele se dá a si mesmo. Ele é o pão dado a nós. Ele é o nosso precioso dom de Deus, partilhado conosco, para que vivamos e para que o partilhemos com os outros. E o mundo é o nosso precioso dom de Deus.